Celebrando 70 anos do Estado de Israel, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e a Congregação Israelita Paulista promoveram uma noite especial na Sala São Paulo com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. O concerto, regido pelo renomado maestro Yeruham Sharofsky, contou ainda com o solo do violinista israelense Itamar Zorman. O evento teve apoio da Hebraica e do Consulado de Israel em São Paulo. Estou na Sala São Paulo para uma noite de gala em comemoração aos 70 anos do Estado de Israel, quando o público brasileiro terá o privilégio de assistir a Orquestra Sinfônica de Jerusalém com o maestro argentino Yeruham Sharofsky e com o solo do violinista israelense Itamar Zorman. Essa orquestra foi fundada em 1930 e por ela já passaram ícones da música clássica como Igor Stravinsky, Arthur Rubinstein, Rostropovich, Eud Menuhim, Pablo Casals, José Carreiras, Yoi Omar, entre tantos outros. Considerada uma das melhores orquestras da atualidade, a Orquestra Sinfônica de Jerusalém tem se apresentado nas grandes salas de concerto da Europa, Estados Unidos e América Latina. Vamos agora ouvir um trecho. Música Luiz, hoje a Federação é uma das anfitriãs dessa noite. O que simboliza para você? O que representa unir o melhor da música clássica e a celebração de 70 anos de Israel? O que isso representa para a Federação? Acho que para a Federação representa primeiro um reconhecimento da excelência de Israel com a cultura e também uma forma de retribuir, agradecer a São Paulo que acolheu os nossos avós no pós-guerra, nos recebeu de braços abertos. Como é que a gente responde isso com lazer e com cultura, com o melhor que Israel tem a oferecer? É uma noite de alegria para a comunidade e para São Paulo. Abino, nessa noite estamos comemorando o melhor da música clássica, Israel e Benemerência. Qual é a sua visão judaica dessa tríplice aliança? É tudo de bom, né? Porque nós comemoramos os 70 anos de Israel, dos quais estamos muito orgulhosos e entre os aspectos dos 70 anos está, sem dúvida, a arte da mais alta qualidade, a dança, a poesia e a música que a gente vai ouvir hoje. Finalmente, além de unir os 70 anos de Israel e unir também a arte da mais elevada qualidade, é a oportunidade de ajudar quem precisa. Marcos, a CIP que também está patrocinando a vinda dessa orquestra maravilhosa fará um encontro inusitado com seus músicos e com as crianças do Lar da CIP. Como é que vai ser? Qual a expectativa para esse encontro? A expectativa, obviamente, é muito alta. Eu estarei lá com eles, as crianças e os jovens estão extremamente motivados por esse momento. É uma genuinidade incrível do maestro estar com eles. Eu acho que o importante do projeto do Lar é que ele começou sendo um projeto da comunidade para resolver uma demanda e uma necessidade da própria comunidade. Com o passar dos anos, ele evoluiu e ele hoje, mais de 90% das crianças atendidas são da comunidade maior, não são de dentro da comunidade judaica. Portanto, é uma colaboração, uma contribuição da comunidade judaica para a comunidade maior. Yeruham. Shalom, barujabá, muito bem-vindo a essa cidade de São Paulo que você conhece tão bem. Afinal, você regeu a Orquestra Sinfônica Brasileira durante seis anos. Sim, no Rio de Janeiro. No Rio, a Orquestra Sinfônica do Rio. Agora, como é que foi essa sua experiência de trabalhar com músicos brasileiros? A Anaora foi maravilhosa, maravilhosa. A gente afrontou um momento difícil, porque tinha retrasos de pagos, coisas assim, que a prefeitura não liberava os salários. Mas eu acho que foi o maior orgulho da gente que conseguiu assegurar a orquestra no palco, mesmo apesar dos problemas. Yeruham, você teve toda a sua formação musical em Buenos Aires. Depois você emigrou para Israel. E no ano de 1990, você foi eleito pelo maestro Zubin Mehta para receber o prêmio de o melhor artista jovem do ano. Esse prêmio impulsionou a sua carreira, agregou a sua carreira? É lógico, porque o início foi na Argentina. Eu fui muito jovem para Israel, mori num kibbutz, trabalhei no campo, nas laranjas. E depois estive no exército, fiz o que todo israelense deve fazer. E só depois de cumprir todas as minhas obrigações, foi que me dediquei de pleno ao estúdio em Israel, na Academia de Música Rubin, de Jerusalém. Com um excelente professor, Mendes Rodan, tive a fortuna de estudar com ele. Ao fim de todo esse processo, foi o concurso com Zubin Mehta e, logicamente, desse concurso, um pouco se abriu uma janela ao mundo todo. Aí começaram as coisas a acontecer rapidamente. E daí, até hoje em dia, mais de 55 orquestras em mais de 25 países no mundo. Eruha, minha última pergunta, para quem você gostaria de mandar o seu xalom? Bom, de toda a minha família, meu querido irmão Daniel Chirã, que também esteve muito tempo aqui no Brasil, e também adora o Brasil. e aos meus filhos. Estão todos em Israel? Sim, sim, estou a minha filha em Israel. E basicamente, ao Israel, eu gosto muito do meu povo, eu gosto muito do meu país. Shalom Itamar, it's a pleasure to have you back in São Paulo, Baruch Habá. Eu lembro quando você estava aqui, três anos atrás, com a mesma orquestra. Então, minha pergunta é, o que você está fazendo, quanto a sua carreira está se preocupando, e há algum detalhe em sua carreira? Bom, eu estou viajando muito, isso é o que eu faço hoje. Eu vou ao mundo todo, realmente. O que eu estou muito orgulho de, é que, last ano, eu gravou a CD com a BBC Nacional Orchestra, de Wales, e um suíso conductor chamado Filipe Bach, que é tudo dedicado à música de música, o Israel Paule Ben-Khaim. Você é muito talentoso, você é jovem, e você é muito feliz de ser nascido em uma família de músicos. Então, foi o seu sonho, foi o seu sonho como criança, de performar com tantas orquestras aclamadas, e de se tornar famosos? Sim, eu não vou mentir, foi um sonho. Sim. Sim, é interessante, o mais que você toca, ou o mais mais que você fica, você se torna muito orgulhoso que você está na profissão de música, que você está capaz de fazer o que você ama, para viver. O famoso mundo clássico do música, não é o mundo pop, mas, sim, eu estou muito sorte. A Orquestra Sinfônica de Yishrolem é uma das melhores orquestras de Israel, e essa manifestação é super importante, porque, em certa forma, é a manifestação principal, ou o mundo principal, para comemorar os 70 anos, e recebeu o grande apoio do Ministério da Relação Exterior e do Consulado em São Paulo. Comemorar com esse tipo de apresentação, eu acho que realmente as coisas se casam. Eu estou orgulhoso de estar aqui, estou orgulhoso do meu judaísmo, da minha identidade com Israel, sobretudo de poder estar aqui com a minha esposa, que é, sem dúvida alguma, alguém que alimenta muito da nossa vida comunitária. Eu diria, não só a minha, mas da nossa família. Quando eu li a programação e vi Tchaikovsky, é o meu predileto, né? Eu fui balarina clássica, dançava Tchaikovsky, então, para mim, onde eu vejo Tchaikovsky, eu já... Não importa qual a peça que vai ser tocada, eu já gosto de antemão. Muita alegria de a gente poder, mais uma vez, ter em São Paulo a Orquestra Sinfônica de Jerusalém, que traz aquilo que Israel tem de melhor. A cultura, a música, a arte. Israel é o nosso país de coração. Israel, eu acho que é... que simboliza toda essa união que a gente busca, que entre as instituições. A gente não está só comemorando os 70 anos de Israel. A gente está comemorando os 70 anos do reconhecimento da nossa pátria. No judaísmo, 70 anos, disse que é quando a vida se reinicia aos 70 anos. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para exprimir aquilo que Israel contribui com o mundo, aquilo que Israel tem de valor e que, de fato, é cultura. O senhor, que é amante da música clássica, que frequenta as boas salas de concerto, o que o senhor está achando dessa Sinfônica de Jerusalém? Olha, é uma orquestra de grande qualidade e o nosso solista, o violinista, é evidentemente uma pessoa muito excepcional. É uma alegria, tanto para mim, quanto para a Paula, quanto para a Focus, que está apoiando o evento, nessa organização, nessa comemorativa que está reunindo toda a comunidade judaica aqui de São Paulo e até algumas pessoas de outros estados. A Sala São Paulo, a Orquestra de Jerusalém, os 70 anos de Israel, o Brasil, que sempre nos prestigia, nos apoia, sempre recebeu muito bem a comunidade. Estou muito feliz, muito emocionada. E música clássica eleva a alma de todos nós. Sheik Roussan, uma mensagem de paz mundial. Eu deixo uma coisa bem clara para a humanidade inteira. O que é? A nossa mensagem para a humanidade inteira é seguir sempre as coisas boas, praticar as coisas boas, procurar as coisas que unem e não desunem, as coisas humanas. A minha mensagem é que Israel tenha paz eterna e Jerusalém é a nossa capital indivisível. Ainda dentro das comemorações dos 70 anos de Israel, foi lançado um concurso fotográfico cujo tema era imagens de Israel. Este concurso foi aberto para profissionais e amadores que deveriam abordar um tema livre sobre Israel, podia ser as suas paisagens, o seu cotidiano, enfim, uma foto inédita e não cópia de uma já existente. A comissão julgadora levou em consideração critérios como criatividade, originalidade, a estética, a qualidade da foto e uma mensagem relevante também que a foto poderia induzir. Mas o mais legal disso tudo é que o ganhador deste concurso vai ganhar também uma viagem para Israel. Então, vamos lá.